Policiais da Força Tática, como sempre, varejadores, circulando ali pela Betânia, aí desceram ali para a área do Prozamin do Cajual, mais conhecida ali como a Feira do Cajual, ali no Morro da Liberdade, e deparando com vários elementos, numa calçada, por ali, quando viram a Força Tática, perna para quem te quer, não esperaram, mas deixaram para trás uma espingarda calibre 20 e meteram o pé. Policiais já tentaram pegar menos um elemento, mas eles conhecem aquelas bibocas, saíram correndo, atravessando, fizeram a fuga. Mas quem vai dar detalhes para a gente é o Tenente Matheus Tenente. Fazendo aquele patrulhamento de sempre, com o faro de polícia, viram elementos ali e tiraram a espingarda, mas eles não quiseram trocar tiro e nem tão pouco esperaram para apresentar a espingarda. Positivo. Nossas equipes, em patrulhamento pela área do Santa Luzia, fizemos, então, a incursão no porosamento do Cajual, local de intenso tráfego, comercialização de torpecente e tudo mais. Avistamos, então, um grupo, cerca de seis infratores, que, ao perceber a nossa presença, se evadiram do local. Após o varredor no local, encontramos, então, uma espingarda, calibre 28, com uma munição. Já de tudo de fato, a gente trouxe o material para cá, está sendo apresentado aqui no primeiro dia para as providências cabíveis. Nesse caso aí, quando não tem o elemento, no caso, não foi preso ninguém, é só prendida, detida, espingarda, fica no distrito, depois, qual o procedimento aí? Positivo. O materialidade vai ser apresentado e vai se encaminhar a juízo para possível destruição futuramente. Nesse caso aí, se pegar seria porte legal de arma, mas como não esperaram, e quando viram a força tática, abriram perna. Com certeza, não quiseram bater de frente, de repente aí... Não quiseram trocar tiro, não. E não perder sempre. Não perder, não quiseram trocar, não. Positivo. Parabéns, comandante, para o senhor, está aí, está. Policiais da Força Tática na rua, fazendo as cursões, fazendo aí as operações, e o que resultou? Uma arma que foi apresentada aqui no primeiro distrito integrado de polícia. e o que foi apresentada aqui no primeiro distrito integrado? Obrigado.